A macro região integrada em tempo real, a gente segue direto agora para São Carlos, na Casa da Clube, na esquina da Torre. Já conosco aqui a Karine Teixeira. Karine, por aí, novos protestos dos profissionais da saúde. Isso mesmo, André. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Os profissionais de enfermagem realizaram uma manifestação no final de semana contra a suspensão da lei que fixa o piso salarial da categoria por decisão do Supremo Tribunal Federal. A concentração, André, dessa manifestação foi na Praça Coronel Salles e depois foi realizada uma passeata até a Praça do Mercado. Os manifestantes caminharam com faixas e cartazes com mensagens pedindo a valorização da categoria. Nós acompanhamos esse protesto e falamos com uma profissional da saúde que relatou o impacto dessa decisão em toda a categoria. Vamos ver. Foi feito toda avaliação de impacto, impacto de gasto, de custeio. E não é justo o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com a nossa categoria. Uma categoria essencial, fundamental, em todos os espaços de saúde. Seja na atenção básica, nas unidades de saúde, nas escolas, nas comunidades. Um movimento que a gente começou. E a gente está vendo que vai ser necessário a nossa permanência para que a própria população, a própria sociedade entenda, compreenda e nos apoia. Nós precisamos de reconhecimento salarial, de dignidade de trabalho. Nós temos família. Às vezes nós precisamos de trabalhar em dois, três empregos para dar o mínimo para a nossa família. Isso não é justo. Bom, André, e pelo que nós estamos acompanhando, essa decisão do Supremo vale até que sejam analisados os impactos da medida na qualidade dos serviços de saúde e no orçamento de municípios e estados. Então, agora é aguardar os próximos pronunciamentos, os próximos passos. E na última semana, houve um encontro entre o ministro Luiz Roberto Barroso e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir essa suspensão do piso salarial da enfermagem. Esse encontro foi fechado para a imprensa, mas a gente segue acompanhando essas discussões em torno da lei que fixa o piso salarial da enfermagem. Não só aqui em São Carlos, mas em toda a macro região. André, eu volto com você. A gente segue acompanhando então. Obrigado, viu, Karine, pelas suas informações.